Música Os movimentos, a bola tá com o Joinville Igor Costa deu o passe, Kevin agiu A meta do Renan Mostrou porque que tá na segunda Exatamente O Jack que sofreu inclusive Somente 25 gols, olha a pancada Pra defesa do Deivão Justamente o seu Marcador foi o que acabou cobrindo Olha a marcação ali O Adirson, na ala direita pro Kevin Ele bate O jogo é lá e cá E tem a chance agora O Marreco de fazer o primeiro na trave O na cara do Deivão Você vai ver Fernando, bom passe pro João Silveira Na ala esquerda Muda a forma de marcação Veio a finalização Errou o passe, no dois contra um Tem a chance o Marreco Tem personalidade Mais uma finalização do Ih, mas agora gerou o contra-ataque É do Lima E agora o Adirson sai na velocidade Tem a chance do primeiro gol Marreco Perdeu A chance que perdeu o Adirson E que seria num contra-ataque De mano Mas lá embaixo Aqui vem o Joinville Tentando a primeira oportunidade Puxou Fernando pra perna A esquerda Veio o passe pro Rodriguinho É do Jack Ivão Tá com a bola O Tanha Ganhou até a chance do empate Pra fora Ele ganhou no pé de ferro O Marreco é uma equipe muito jovem Uma equipe em formação Recebe Renan Seco Manda pra frente o goleirão Cabeça Essa bola vai pra fora Sete Veio a pancada Deivão Vídeo Sempre ele Sempre atiço Aí ele com ela Ligeiro mais uma vez De pé em pé Tenta chegar A equipe do Marreco Agora ali o Rony Fica com a bola Anjinho Chutou em cima da marcação Ela sobrou João Lucas Bola do João Lucas Atravessada Deivão Faz a defesa Manda direto pro gol Gol Deivão É do João e Vini Competente